Vamos começar a resolver a integral de x ao quadrado cosseno de 3x dx. Essa integral aqui nós vamos resolvê-la por partes, vamos chamar, eu vou fazer, vou separar aqui em duas partes, não porque a integral é por partes, vou separar aqui e fazer um rascunho, fazer um rascunho do que vamos precisar ali. Vamos chamar de u x quadrado e de dv cosseno de 3x dx. A derivada de u, só lembrando que a integral por partes é uv menos integral de vdu, a regra para a integral por partes. Vamos derivar u, com a derivada de u, du, com a derivada de x quadrado, 2x dx, com a integral de dv, v. Agora, essa integral aqui nós temos que fazer separadamente, usando substituição simples, integral de cosseno de 3x dx. Vamos chamar de k, então, 3x, dk, 3dx. Então, dx é dk dividido por 3. Nós temos que isolar o dx para jogar nessa integralzinha de substituição simples aqui. Então, aqui vai ficar integral de cosseno, 3x eu chamei de k. Então, cosseno de k, no lugar de dx eu coloco o valor dele aqui, que é dk sobre 3. Que é a mesma coisa que a integral, que é 1 terço. Esse 3, aqui em cima tem um embutido, aqui embaixo tem 3. Eu joguei aqui para fora da integral, ficou 1 terço. 1 em cima e 3 embaixo, 1 terço. 1 terço de cosseno de k, dk, que é igual a 1 terço. Qual é a integral de cosseno de k? A derivada de seno de k é cosseno de k. Então, a volta é a integral. A integral de cosseno de k é seno de k. Aí, coloco seno de k. Como eu integrei, eu coloco o quê? Mais c. Lembrando que esse 1 terço multiplica o c também. Só que eu não vou multiplicar o c, porque vai ficar 1 terço de c. Que, na verdade, vai ser uma outra constante. Que para nós, agora, não interessa o valor dessa constante. Então, esse c eu vou deixar por fora da multiplicação do 1 terço aqui. Então, esse valor vai ficar o quê? 1 terço seno de, no lugar de k é 4. 3x mais c. Então, essa é a integral de cosseno de 3x dx. Esse valor aqui, eu vou jogar ali na frente. Vou colocar 1 terço. A integral de dv, que é v. dv é cosseno de 3x dx. Seno de 3x. Não vou colocar o c agora, porque vamos deixar o c para o final. Então, sabendo que a derivada de u é x quadrado. Que a derivada de u é 2x dx. E que a integral de dv, que é igual a cosseno de 3x dx, é v. Que é 1 terço de seno de 3x. Vamos substituir aqui, lá no início da questão. A integral por partes, na verdade, é a integral do produto de duas funções. Você pega uma função e deriva. E pega a outra e integra. E joga na formulazinha básica, que é uv menos integral de vdu. O u é o que nós pegamos ali. Então, vai ser x quadrado v. Então, qual vai ser o v ali? 1 terço de seno de 3x. 1 terço de seno de 3x. Ou seja, u vezes v menos integral de vdu. O v é 1 terço de seno de 3x. E o du é o 2x dx. 2x dx. Que é igual. Continuando aqui embaixo. Vamos ter, ajeitando, aqui essa parte. Que é 1 terço. x quadrado. Seno de 3x. Menos. Tira o 2 ali em cima. E o 3 aqui embaixo. Joga para fora da integral. Vai ficar 2 terços. Integral. Coloca o x na frente. A ordem dos fatores não altera o produto. De x. Seno de 3x. dx. Aí chegou em outra integral por partes. Então, vai ser uma integral por partes dentro de uma integral por partes. Nós tínhamos ali x quadrado vezes coseno de 3x dx. E agora nós temos x seno de 3x dx. Um polinômio, uma função polinomial, uma função trigonométrica. Ao integrar por partes a primeira vez, a polinomial de x quadrado virou x. Reduziu um grau. E a trigonométrica, que era coseno de 3x, virou o que? Seno de 3x. Teoricamente falando, né? No final das contas ficou assim. Então, vamos integrar por partes novamente. Onde esse x aqui vai desaparecer. Aí vai facilitar a nossa vida. Então, só que essa integral por partes, eu vou até fazer um... Um rascunho aqui embaixo. Para fazê-la separadamente. O 2 terço de esqueto. Integral de x. Seno de 3x. dx. Vou fazer por partes, então, novamente. Vou chamar de u e dv também. u é igual a x quadrado, no caso aqui é x. dv vai ser igual a seno de 3x, dx. Derivada de u, du. Derivada de x, 1dx. Ou seja, dx. Integral de dv. V. A integral de seno de 3x, dx. Aí nós vamos... Fazê-la... Fazê-la separadamente aqui. Lá no rascunho, né? A integral... De seno... De 3x, dx. Parece com aquela integral de coseno de 3x, dx. Vou fazer aqui, mas dá para... Já chegar na resposta diretamente. Nós vamos fazer aqui. Vou chamar de k. 3x. Substituição simples. Dk. 3 dx. dx. Dk sobre 3. Então, isso aqui eu vou substituir ali em cima, no dx. Vai ficar a integral de seno de... No lugar de 3x eu chamei de k. Seno de k. No lugar de dx eu coloco... Dk sobre 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? A integral... Tira 1 em cima e 3 embaixo. Fica 1 terço, aliás, 1 terço. Integral de seno de k, dk. Aqui vai ficar 1 terço. A integral de seno de k é quanto? A derivada de coseno é menos seno. Então, a integral de menos seno é cosseno. Se a integral de menos seno é cosseno, a integral de seno é menos cosseno. É só trocar os sinais aí. Então, aqui vai ser o quê? Vai dar menos... Colocar lá o que é o menos. 1 terço de cosseno de k mais c. Que é igual a... Menos 1 terço cosseno de 3x, o k é 3x, mais c. Só lembrando que eu não vou utilizar esse c agora. Esse valor aqui... E 1 terço também está multiplicando c, mas... Não compensa essa multiplicação, que vai gerar uma outra constante. Então, deixa o c para de fora ali. Esse resultado aqui é o valor da integral de dv. A integral de seno de 3x dx é quanto? Então, vai ser menos 1 terço de cosseno de 3x. E deixa o c para depois, lá no final da questão mesmo. Substituindo ali na segunda integral por partes, aqui também vai ser o v menos integral de v du. Só lembrando que esse resultado aqui eu vou jogar lá na primeira integral por partes. Lá na questão... No início da questão ali. U é quem? x. V. Coloca parânteses porque é negativo. Menos 1 terço de cosseno de 3x. Menos integral de v du. Menos 1 terço. Cosseno de 3x. Du. O du é dx. Dx. Então, continuando. Igual. Vai ser menos 1 terço. x. Cosseno de 3x. Eu gosto de colocar o ângulo em parênteses porque tem um 3 e tem um x. Para me confundir. Menos vezes menos é mais. Tira esse 1 terço aqui. Integral de cosseno de 3x dx. Que vai ser igual a menos 1 terço de x. Cosseno de 3x. Mais 1 terço. Que multiplica o resultado dessa integral aqui agora. Integral de cosseno de 3x dx. Só lá no... Vamos voltando no rascunho ali. Já tem a integral de cosseno de 3x dx. Então, não vou precisar fazer de novo. É só pegar o resultado final. Aquele resultado lá. Só lembrando que eu também não vou utilizar o c lá no início. É. Vou utilizar o c sim agora. Vai ficar 1 terço que multiplica. 1 terço. Integral de cosseno de 3x dx. É 1 terço. Cosseno de 3x. Mais c. Eu só não vou multiplicar esse 1 terço aqui por fora. Pelo valor do c. Que vai gerar uma outra constante. Que na verdade, deve ser uma constante c qualquer. Então, para mim não interessa agora. Então, o resultado dessa integral aqui. Dessa segunda integral por partes. Vai ser. Menos 1 terço. Cosseno de 3x dx. Cosseno de 3x. Mais 1 vezes 1. 1. 3 vezes 3. 9. Seno de 3x. Mais c lá no final. Então, esse resultado aqui. É o resultado da segunda integral por partes. Que é a integral de x. Seno de 3x dx. Esse valor, eu vou substituir aqui em cima. Então, no final das contas, vai ficar. Lá, continuando lá em cima. 1 terço. x quadrado. Seno de 3x. Menos 2 terços. Que multiplica. Integral de x. Seno de 3x dx. Que deu quanto? Deu menos 1 terço. x. Cosseno de 3x. Mais. 1 nono. Vou colocar 1 terço. 1 nono. Seno de 3x. Eu vou colocar o c por lá de fora. Mais c. Porque, voltando a falar. Menos 2 terços. Vc. Vai dar uma outra constante. Menos 2 terços. Que vai gerar uma outra constante. Não interessa para a gente. Então, sempre deixe esse c por lá de fora. Para não atrapalhar. Que vai ser igual. Continuando aqui. A. 1 terço. x quadrado. Seno de 3x. Menos vezes menos. Mais. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 2 nonos. x. Cosseno de 3x. Menos vezes mais menos. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 9. 27. 27. Seno de 3x. E lá no final. Mais c. Posso colocar em evidência. 1 terço. Como é que ficaria em evidência? 1 terço. que multiplica. x quadrado. Seno de 3x. Mais. 2 terços. Cosseno. x. Cosseno de 3x. menos. 2. Menos 2 nonos. Seno de 3x. Deixando o C para o lado de fora. Mais c. Então. Está finalizada a integral. x quadrado. Cosseno de 3x. Deixados. Mais tarde. Posto mais vídeos. Até a próxima.